Eu sou uma atriz Que resolveu escrever Quando sentiu necessidade de expressar Pensamentos e palavras Que os autores, que os diretores Não me dariam Eu senti desejo, necessidade extrema De falar com beleza, com lirismo De conteúdos que eram meus E como eu sou uma grande leitora Principalmente na adolescência Eu acho que eu nunca fui tão leitora ali Quanto ali Eu sentia necessidade de Verbalizar Sentimentos Que eram só meus E que eram pertinentes ao meu universo De menina negra De menina pobre Artista Enfim E aí eu comecei a escrever Ainda na faculdade De uma forma mais profissional Contos Que eu mandava para a capital Para a tarde cultural Professor Floresvaldo Matos O poeta Floresvaldo Matos Recebeu minhas cartas E publicou meus contos E isso me deu uma legitimidade Assim, um certificado De que eu deveria continuar E é interessante essa coisa Do que a arte faz Eu lembro muito Que em Liels como atriz Eu fiz um espetáculo de teatro Com poemas de amor De Carlos Drummond de Andrade E Adélia Prado E nunca Eu acho que ali eu descobri Ainda muito jovem O poder da arte na vida das pessoas O poder real As pessoas saiam emancipadas Do espetáculo E é isso que o livro provoca Uma emancipação do leitor Isso que ele me fez O livro me emancipou De diversos tabus De diversas amarras A leitura me ampliou Eu acho que é por isso Que é importante a leitura E é importante esse diálogo Que a gente estabelece Com a América Latina Porque também a gente Fica ouvindo E conhecendo os diálogos Os conteúdos De outros países Então a gente também Vai partindo fronteiras As fronteiras desaparecem Porque nos irmanamos Essa irmandade Ela se faz Quando você vê que o outro Que está do outro lado Da fronteira Sente as mesmas coisas Que você Ou muito próximas Depois aí veio Em 2019 O Cortesanias Que é o meu último livro publicado Que é um livro de imagens Autorretrato 1 Autorretrato 1 Sou uma persona Que o espelho Não reflete Trago os olhos arregalados E a alma exposta Ainda de mãos dadas Com a professora Do jardim de infância A ver a ver a varanda Sei que os desafios Serão de imensidão E inteireza Assemelho-me aos manguezais De raízes expostas Rasgos cortam a minha pele Em escarificações deixadas Por ancestralidades Que nunca Emudecem em mim Logo As caras Em minha memória Que sonha Esfolo-me Todos os dias Afim de penetrar Verdades submersas Em minha preta pele Descobrir Quantas me habitam Quantas sobrevivem Ao tirar das vendas Quantas resistem A queda do abismo Quantas ainda Enfrentam Hidras Quantas me restam Da que fui E da que sou Eis-me nua Pelas ruas de Ilhéus Cruzando fronteiras Da América Latina Perdida Atravessando o Oceano Índico Onde sismo palavras E colho amores Perfeitos Sou uma dália Atordoada Desidratada Desbravo a vida E rumo Em direção aos desagravos Nada acalma O meu desejo De construir Existência Estou aqui Entre óleos E aromas Testemunhei a morte Da última orquídea E a despedida Do último outono Moro numa Clarabóia Lugar do imponderável Desintegro-me A cada poema tatsächlich Desenvolvido Às Couto Couto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto